Na edição dessa terça-feira do RBV Notícias, vocês acompanharam todas as informações envolvendo as questões de discussão entre Prefeitura e Câmara de Vereadores sobre a realização da Expo em 2024. Porém, até o fechamento da reportagem, próximo das 11 horas da manhã, a oposição do Legislativo não havia emitido nenhum comunicado oficial ou respondido aos questionamentos da nossa equipe sobre o seu posicionamento contrário aos pedidos de verba emitidos pela Prefeitura de Videira. Porém, no início da tarde de hoje, a oposição da Câmara entrou em contato com a equipe do RBV Notícias para um pedido de direito de resposta, que será apresentado a partir de agora. A oposição teve 4 minutos e 3 segundos de direito de resposta. O primeiro a falar foi o vereador Fernando Tecchio. Bom, em primeiro lugar eu agradeço aqui o convite do sistema RBV de rádios, mais uma vez fazendo um grande serviço para a comunidade. E nós estamos debatendo com relação ao custeio dessa festa e de quanto que ela vai custar aos cofres públicos e para a população de Videira. Nós não estamos contra a festa de maneira alguma. Pelo contrário, o que nós queremos é que o dinheiro que seja investido nessa festa sejam recursos realmente que nos atolem as necessidades e as contas públicas que nós temos. Se nós observarmos o projeto em si, que ele pede 2 milhões e meio, nós lembramos que na festa passada, há dois anos, foi gasto 1 milhão e 740. Nós estamos falando de um valor que subiu mais de 40%. E isso nós sabemos que nenhum trabalhador nessa cidade, nenhum servidor nessa cidade recebeu em dois anos 40% de aumento. Então nós vemos que a necessidade da festa pode ser, sim, realizada com um aumento baseado na inflação desses dois períodos, desses dois anos. E por isso que nós reduzimos para 2 milhões o custeio total que a festa pode ter. Isso para as pessoas entenderem, nós temos sérios problemas na cidade hoje, de falta de profissionais de saúde, nós temos falta de vagas em creche. Nós temos e tivemos ao longo desses últimos anos problemas muito sérios de estruturas, unidades básicas de educação. E nós vemos que a necessidade de poder utilizar esses recursos pode ir muito além do que uma festa que dure 4 dias. Nós podemos colocar médicos a mais um posto de saúde, podemos aumentar o número de profissionais da educação, profissionais dentro da saúde. E a nossa visão é, a festa é importante, é, mas o atendimento à população e seus anseios básicos é o principal fator e motivador da existência de uma administração pública e de um legislativo dentro da comunidade. O segundo vereador de oposição a falar foi Alnei Morigi. Olá, tudo bem, pessoal da RBV? É uma satisfação estar falando aqui sobre o projeto. Duas emendas apresentaram três, na verdade, uma a gente vai avaliar novamente. A emenda aditiva 01, como objetivo do quê? O projeto inicial não tinha um valor fixado que a administração poderia estar gastando. Então, a gente achou por bem, como legisladores, como a gente exerce essa função, em estar limitando o gasto da administração, que poderiam sair do cofre da administração o valor de 900 mil. Então, a gente acha prudente, no momento que hoje o nosso município se encontra, porque as demandas chegam para nós, são variadas. Falta de vagas em creches, medicamentos, impostos de saúde, próprios profissionais de saúde. Então, as demandas são variadas, pessoal da agricultura. Então, a gente achou por bem incluir essa emenda aditiva com o objetivo de limitar esse gasto da administração. A gente entende, a gente tem ciência que o evento festivo é realizado pelos órgãos aqui do município, pela sociedade organizada. E a gente, pensando mais a finco nesse gasto, a gente não concorda com esse gasto. Então, é lógico, vai para a votação, todos os vereadores têm seus votos, sua iniciativa, o seu poder de convencimento perante a sociedade. Temos também a emenda modificativa, ao qual que reduz para 2 milhões de empenho. Então, essa emenda também é muito autoexplicativa. A prefeitura solicitava 2 milhões e meio, a gente achou por bem reduzir em 2 milhões. Por quê? Porque teve um aumento considerável de 32% em referência à última outra festa. Então, a gente apresenta as emendas aqui, tem conhecimento do que pode ser votado ou não pelos colegas. Até, como já destaquei, o objetivo não é atrapalhar a administração em nenhum momento, e, sim, limitar o gasto da administração perante o nosso contribuinte e pagador de impostos. Obrigado. 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 Obrigado.